Paz e luz pra você. E nesse quarto domingo da quaresma nós temos a parábola dos encantos e dos encontros. Eu poderia dizer dos desencontros, dos encantos, dos reencontros, né? Há um pai que tem dois filhos e a história da nossa família, a história da nossa vida, a nossa história de salvação. Um Deus que nunca nos rouba a liberdade, mas tentamos às vezes como filhos construir uma liberdade longe da casa do pai. E pedimos, eu quero fazer essa experiência, eu quero viver sem o Senhor. O seu amor me sufoca e depois vamos perceber que não, o amor de Deus é que nos dá vida. Saímos, gastamos tudo porque o pai não nos nega nada, nos dá o que é necessário, mas gastamos o pouco que tínhamos ainda, não é? Às vezes há pessoas que têm essa experiência de Deus, se afastam e acham que vão sobreviver muito tempo longe do Senhor, não conseguem. Gastamos tudo, caímos em nós mesmos, descemos ao nível dos porcos, dos animais, mas caímos em nós mesmos e é um processo de recomeço. Podemos ensaiar desculpas, mas quando eu vou andando pelo caminho, o pai corre ao meu encontro e diz, Eu te compreendo, eu te perdoo, mas permita-se ser amado, permita-se ser abraçado, lavado, permita-se receber uma roupa nova, um anel de identidade, um novo calçado para trilhar as estradas do mundo, permita-se participar do banquete que é a Eucaristia. Talvez você diga, não é a minha história, eu nunca fiz nada disso, mas lá na outra extremidade está o filho mais velho, o julgador, às vezes somos nós. Por isso eu disse, essa parábola é a nossa história de salvação, a nossa história de vida, a história de nossa família. Participe da igreja, reencontre-se com o pai, sinta-se em algum momento mergulhado dentro desse mistério de salvação. Eu não chamo de parábola do filho pródigo, não, mas parábola do pai bondoso e misericordioso. Amém. Participe da Igreja